Salve família, tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos falar mais um pouquinho do Atlético Só que antes de começar esse vídeo, só lembrando que se você é novo por aqui Já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo que tá rolando por aqui Já aproveita também pra deixar o seu like, que isso é muito importante na nossa divulgação Pra tá ajudando no nosso crescimento Aproveita também pra tá compartilhando o vídeo pros seus amigos Pra eles ficarem por dentro de tudo que tá rolando com a equipe deles Então chega de enrolação, vamos começar Ao mesmo tempo que procura reforços no mercado, a diretoria do Atlético precisa também resolver algumas indefinições no clube O caso mais delicado envolve o volante Elias, que possui vínculo com o Galo até janeiro de 2020 A partir de agosto, o jogador já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe Recentemente, o Elias admitiu que seu pai empresário, Eliseu Trindade, iniciou conversas com o Atlético Marques, por sua vez, afirmou que as negociações não avançaram Então, o Elias tá meio que aquele impasse ainda que eu vinha trazendo pra vocês em alguns vídeos Aquela renovação de contrato tá um pouquinho empacada aí com o Elias Caiu um bagulho aqui, foi uma puta de uma barueira Então vamos continuar falando aqui Após receber algumas críticas da torcida, o Elias foi reserva no Clássico contra o América E para o jogo de domingo, válido para as quartas de final do Mineiro Tende novamente a ser opção entre os reservas Não é certo que o atleta ficará no Galo no segundo semestre Mas somente algo muito bom faria com que o clube possa negociá-lo Então, como eu já havia dito em outros vídeos aqui pra vocês Há muito tempo eu venho trazendo vídeos sobre o Elias pra vocês E esse caso, essa novela, ainda não se resolveu O Elias não chegou em um acordo com o Galo ainda Tá muito difícil o Elias e o Atlético se acertarem O Inter tá ali por fora, ali, sondando, né, o que tá acontecendo com o Elias Ainda tem um grande interesse do Internacional Tem o Flamengo também, onde o Elias construiu uma bela história Tem o Corinthians, tem vários outros clubes que podem levar o Elias embora O que falta é só o Elias resolver o que vai fazer da vida dele É só o Atlético ver se vai renovar, se não vai renovar É só o Elias querer renovar também Isso tá muito complicado, a novela tá muito confusa E é uma coisa, assim, que pelo que eu vejo Pelo que a gente vem acompanhando já há algum tempo Tá muito longe de acabar essa novela Elias, né Porque já é uma coisa que vem se estendendo desde o ano passado Eu venho trazendo vídeos pra vocês desde o ano passado Então eu acho que essa novela Elias vai demorar muito ainda Pra chegar ao final Então, podem se preparar aí, torcedor atleticano Porque essa novela Elias vai render vários capítulos ainda, né Ultimamente agora o Atlético tentou sentar com o Elias O Eliseu, né, o pai do Elias tentou sentar com o Atlético Pra tentar renovar Só que mais uma vez não deu certo Mais uma vez eles não chegaram a um acordo E o Elias tá livre e tá meio vago, assim, digamos assim Ele tem contrato até 2020 Só que a partir de agosto ele já pode firmar um pré-contrato Então isso vai ser um pouco ruim pro Atlético Porque caso ele firme um pré-contrato com qualquer outra equipe Ele vai sair de graça O Atlético não vai receber nada Não vai ter nenhum dinheiro entrando no caixa E isso vai ficar muito ruim pro Atlético Então eu acho que o Galo tem que resolver essa situação Quanto antes possível Também pra não perder dinheiro Também pra não perder um dinheiro que seria muito importante também Na contratação de outro atleta Então eu acho que o Galo tem que resolver essa situação do Elias O mais rápido possível O vídeo vai encerrando aqui Espero que tenham curtido Se você curtiu não se esqueça de deixar o seu like É muito importante pra estar ajudando Na nossa divulgação e no nosso crescimento Se você é novo por aqui Já se inscreve Ativa o sininho das notificações Compartilha o vídeo com seus amigos também Pra eles ficarem por dentro de tudo que tá rolando E é isso aí Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E é isso aí